Então, na vida, nós temos que ter muita coragem. O romancista gaúcho de Maranhão e Rosa diz que o correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Bonito isso. Então, não devemos ter medo de enfrentar as dificuldades, mas devemos ter coragem para lutar. Coragem é uma virtude essencial do ser humano. E não devemos jamais desacreditar de que tudo é possível. E é com essa coragem, meus amigos do Laio, que devemos seguir em frente. Porque Lions Club Internacional é um sucesso. Acredite nisso. Por isso, nós precisamos de gente como vocês, voluntários do ser vivo, dedicados companheiros de Melvin Jones, paladinos dos séculos, na cruzada contra a escuridão, soldados de Elenkela. precisamos de gente como vocês, que quando não mais existirem, serão lembrados, estarão presentes nos corações das pessoas, pois deixaram a sua hora, deixaram o legado para jamais serem esquecidos. Meus amigos todos no Lions, encontrem-nos servir, no Lions, o seu chamado interior, o seu propósito maior, o verdadeiro sentido para as suas vidas, e sejam eternamente felizes. Nós servimos. Avante, Leões do Sul do Brasil. Avante, Leões do Distrito, L de 1. Viva o Lions! Muito obrigado! Aplausos 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 Obrigada.